Bem amigos do canal dos boleiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós temos um compromisso com você, nossa audiência, para transmitir a grande final da Copa do Brasil. Dois grandes times gigantes, dois maiores do país se enfrentando em duas partidas válidas pelo Caneco. Sim, o Caneco da Copa do Brasil, calma lá, lá ele. E você, pra quem você acha que vai o Caneco? Pra quem você daria esse Caneco? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, sobre o favorito na opinião de vocês desse título da Copa do Brasil. E antes vamos a palavra do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é nada menos que a Centauro, uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina, que traz pra você a oportunidade de comprar qualquer produto vendido ou entregue por lá no site com 10% de desconto. Pra isso basta você usar o cupom do nosso canal CDB10, o link da Centauro vai estar na descrição com algumas promoções, inclusive pra vocês darem uma olhada. E quando for comprar qualquer produto por lá, tem camisa, bola, chuteira, bermuda, absolutamente tudo que envolve o mundo esportivo. Use o cupom CDB10 que você vai ter um baita desconto, eu garanto, beleza? Basta o produto ser vendido ou entregue pela Centauro e não tem uma outra promoção por cima, claro. CDB10 na Centauro, confere lá. A caminhada do tricolor paulista, o São Paulo, pra chegar até essa grande final foi árdua. Na primeira fase eles eliminaram o Ituano, depois o Esporte e conseguiu em um confronto dramático passar de fase nos pênaltis. E aí chega até as quartas de final onde enfrenta o seu rival Palmeiras e consegue vencer tanto em casa quanto fora. Um confronto sensacional por parte do São Paulo, 3x1 no agregado. E o São Paulo chegava assim até as semifinais quando enfrentou outro rival. São Paulo passa pelo Corinthians, 2x0 em casa depois de ter perdido 2x1 fora. Já o Flamengo, meus amigos, pra chegar até essa grande final, teve aí um confronto contra o Maringá, onde o time perdeu por 2x0 e depois meteu 8x2. E aí o Flamengo passou pras oitavas onde pegou um clássico aí, Fluminense, e conseguiu empatar fora de casa e vencer em casa. Na verdade os dois foram no Maracanã, né? Nas quartas de final o Flamengo enfrentava aí um time que parece que todo ano tá se enfrentando na Copa do Brasil e consegue eliminar o Atlético Paranaense depois de ter vencido 2x1 em casa e vencido 2x0 na Arena da Baixada, 4x1 no agregado. Nas semifinais o Flamengo passa pelo Grêmio, 2x0 o Flamengo lá na Arena do Grêmio e 1x0 no Maraca e chega a essa grande final contra o São Paulo. O primeiro jogo dessa decisão é aqui no Maracanã. E o Flamengo vem escalado com Matheus Cunha, Guilherme Varela, Léo Pereira, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Essa é a escalação do Clube de Regatas Flamengo para a primeira partida. Lembrando que nós não temos gols marcados fora de casa como critério de desempate e aí as somas do placar vão definir quem será o campeão em caso de empate e pênaltis no jogo da volta, beleza? O São Paulo vem escalado com Rafael no gol, Arboleda, Lucas Beraldo, Rafinha, Wellington Rato, Nestor, Pablo Maia, Rames Rodrigues, Lucas Moura, Wellington e Jonathan Caleri. No momento em que autoriza o árbitro, toca na bola Jonathan Caleri, começa o jogo. O São Paulo tem a saída de bola e o Flamengo vai em busca do resultado na sua casa. Quem vai se dar melhor? Vamos descobrir agora. Quem chega primeiro é o Flamengo com a jogada pelo meio com o Gabigol, que bate travado pelo jovem Beraldo, um jogador de muito potencial, muito interessante. E a bola fica com o campo de defesa ali para o São Paulo. Aos 33 minutos nós temos Lucas Moura, contratado recentemente, que chegou voando no tricolor paulista para cobrar esse escanteio. Ele sai jogando fácil com o Rames Rodrigues, craque da bola. O colombiano toca na área, Pablo Maia faz a tabelinha, fica com a Arboleda. O São Paulo cerca a área do Flamengo e começa a amassar o tricolor. Vem o Rames Rodrigues e Matheus Cunha foi buscar numa bela defesa do goleiro rubro negro, meus amigos. O São Paulo dá as cartas aí nesse primeiro tempo e consegue pressionar o Flamengo que joga em casa. Com o Rames Rodrigues sendo importante, fazendo uma finalização perigosíssima, mas o goleiro flamenguista foi buscar. Mais uma cobrança de escanteio e nós temos Nestor na bola para levantar na área. O cruzamento saiu, o Lucas passou direto, ela sobrou com o Rames Rodrigues. Ele amortece, toca na área, boa bola para o Lucas, olha a escorada. Jonathan Caleri, gol do São Paulo. E é gol argentino, Jonathan Caleri. Depois da protegida de bola de Rames Rodrigues, ela passa por Lucas e chega até o Caleri que escora de primeira. Ele escora a marcação, ele escora a bola, ele faz o a zero e o São Paulo abre o placar contra o Flamengo jogando em pleno Maracanã. 1 a 0 para o Tricolor Paulista ainda no primeiro tempo. O Flamengo vai ser obrigado a sair para o jogo. Everton Ribeiro faz a jogada pelo lado direito. O Flamengo vai tentar buscar esse empate ainda no primeiro tempo. Volta o jogo mais atrás, Varela, Everton Ribeiro, troca de passes envolvente. Gabi, gol trazendo na intermediária. Achou o passe no Everton, ele escora com a rasca para Everton Ribeiro. Gol, Laçu! Gol, Laçu, Laçu, Laçu no Flamengo. Everton Ribeiro, ele sabe como tratar a redonda. Não tem jeito. Pega chapando de curva no canto para fazer o arco e empatar o jogo. O Flamengo vai levar o 1 a 1 para o segundo tempo, meus amigos. São Paulo abre o placar aos 40, o Flamengo empata logo em seguida. E nós temos um jogo aí nesse Flamengo e São Paulo que termina empatado em 1 a 1 na primeira etapa dessa decisão de 4 tempos. Então vamos nessa, porque vem muito futebol pela frente e a gente já teve um jogo que iniciou com tudo. No segundo tempo nós temos o São Paulo buscando ataque com o Lucas, que vai levando. Acha o Caleri, esse ataque do São Paulo está fulminante, minha gente. Caleri mais atrás, contestou. Ele vê a ultrapassagem lá na ponta direita. O tapa de primeira vem para Rames Rodrigues, que escorou o Caleri. Caleri, Rames, Caleri, gol! Gol do São Paulo! Jonathan Caleri está on fire para essa final, meus amigos. Numa tabelinha marota com o Rames Rodrigues. O colombiano toca para o argentino, que toca para o colombiano, que toca para o argentino. E o argentino toca para o fundo das redes. Para passar à frente novamente o tricolor paulista e fazer 2 a 1 em pleno Maracanã. A torcida do São Paulo provoca e grita o Maraca é nosso. E lá vem São Paulo. Bola com o Ellington na direita. Ele volta ao jogo, Arboleda, acha o Nestor. A jogada é perigosa. Vem com o Caleri. Ele vai trazendo ali na intermediária. Abre bem o jogo com o Ellington, que cruza para Rames Rodrigues. Rames Rodrigues na entrada da área. Ele vai trazendo, é muito habilidoso. Escorou com o Lucas para Caleri. Para bater para o gol. Pega Matheus Cunha. O goleiro do Flamengo vem trabalhando e vem aparecendo bem no jogo. O São Paulo não para de pressionar. Bola com o Nestor. Bola volta para o Rato. Ele acaba perdendo o contato com a bola. Fica com o Gerson. O Flamengo vai ter o contra-ataque. Gabigol para de Arrascaeta. Everton Ribeiro traz. O Flamengo vai tentar descer em bloco. Boa bola para Everton Ribeiro. Arrascaeta bateu para o gol e defende Rafael. Que defesa do goleiro São Paulino. Foi buscar no cantinho. O Flamengo começa a mexer. Vem para campo Luiz Araújo. A gente tem o São Paulo colocando Gabriel Neves. El Bigodon. Não sei se eu estou fazendo isso aqui. Porque eu também tenho. Mas enfim. Está em campo. E lá vem o Flamengo. Luiz Araújo. Traz para dentro. Ele fogueta para o gol em cima da zaga. Volta para o Flamengo. Mas o Flamengo não consegue achar o caminho do gol. Temos 76 minutos. E Gerson traz aqui o Coringa. Protege. O São Paulo marca em cima. Ele consegue a jogada com o Gabigol. Que abre o jogo pela esquerda. É a dupla. Bruno Henrique e Gabigol. Como nos velhos tempos. Ele traz para o Gabigol. Gabigol protege. Para Bruno Henrique. Que escora. Thiago Maia para Gabigol. Que quase sai. Que quase sai. Porque a bola vai para fora. E olha o que ia fazendo o Gabigol. Hein meus amigos. Tudo bem que eu acho que ele tentou chutar rasteira. E pegou por cima. Mas beleza. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Mas de ia em ia não sai o gol. O São Paulo é que chega. Bola na esquerda. O Wellington vai trazendo o lateral esquerdo. Protegeu. Volta o jogo com o Caleri. Lucas está pedindo. Bola para o Wellington. Que tabela com o Nestor. Ela vem para o Caleri. Recebe. Rames Rodrigues. Para Gabriel Neves fazer. Pegou o goleiro. Que partida espetacular de Matheus Cunha. Enquanto isso. Vem Felipe Luiz e Pedro para o time do Flamengo. Cinco minutinhos aí. Para tentarem resolver. O Flamengo precisa desesperadamente de um gol. E pode ser agora. Porque recupera a bola. Gerson rouba a bola de Rames Rodrigues. E vai puxar o contra-ataque. Mas é ele contra seis. Meus amigos. E aí vamos ver o que vai fazer o Coringa. Será que ele vai Coringar? Não. Ele vai trazendo. E com inteligência. Solta no Arrascaeta. Ele tem espaço. O Gabigol se movimenta pelas costas. A bola vem para Pedro. Pedro escorou para Felipe Luiz. Os dois que entraram agora. Arrascaeta. Vai trazendo. Acha o Pedro. Que solta o chute. E faz o gol. Gol. Do Flamengo. Para explodir a massa rubro-negra no Maracanã. Pedro. Pedro. Pedro faz o gol no último lance. Numa tabelinha entre ele e Arrascaeta. Ele chuta de canhota. Arrisca. E ela passa. E morre no fundo do gol. O Flamengo vai conseguir levar um empatezinho aí para São Paulo. Porque por aqui, meus amigos. Por aqui acabou. Fim de papo. O Flamengo de forma, digamos, heróica. Vai buscar um empate. Mas olha. É um resultado bom para o São Paulo. O São Paulo joga em casa. O São Paulo decide o título da Copa do Brasil com o seu torcedor. E joga em casa com um empate. Ou seja, qualquer vitória simples dá um título para o São Paulo. O Flamengo não consegue abrir vantagem no jogo da ida. E vai ficar tudo para a volta. E agora chegou o momento, meus amigos, do jogo da volta. Sejam muito bem-vindos ao Morumbi. Nós estamos aqui em São Paulo para acompanhar o time da casa São Paulo contra Flamengo. Lembrando que com o resultado de empate no jogo da ida, tudo pode acontecer. E quem vencer o jogo será o grande campeão da Copa do Brasil. O São Paulo, que nunca venceu a competição, vem em busca do seu primeiro título de Copa do Brasil. E em busca de terminar com o meme de nunca ter vencido também, né, cara? Então, muita gente está torcendo para isso não acontecer por causa do meme. Outros sabem do tamanho, do gigantismo do São Paulo. E querem ver esse time também conseguindo sua primeira Copa do Brasil. Muito interessante aí esse contexto. Do outro lado, a gente tem um time que já foi quatro vezes campeão. A última em 2022. O Flamengo, que é aí um grande campeão também, assim como o São Paulo. E que vem em busca do seu quinto título. Vamos ver no que vai dar. Lembrando a vocês que aqui no canal a gente tem vários outros vídeos, várias outras séries. Se você for novo, já se inscreve. Clica no sininho para receber as notificações, tá certo? Vou deixar algumas sugestões, inclusive, de vídeos para vocês na descrição e nos cards aí da tela também. Se for comprar alguma coisa na Centauro, não esquece que a gente tem a parceria lá. Onde você ganha 10% de desconto em qualquer produto vendido ou entregue pela Centauro. É só usar o meu cupom CDB10, fechou? Rola lá a pelota. Começa o jogo. A saída de bola é do time carioca. E o Flamengo vai para cima do São Paulo. O São Paulo não vai deixar barato com toda certeza. De um lado nós temos Rames Rodrigues e Lucas. Do outro nós temos Gabigol e Arrascaeta. E em campo nós temos a certeza de um espetáculo, meus amigos. Vamos ver no que vai dar. O São Paulo chega pela primeira vez pelo lado direito. O tentativo de cruzamento tira Ayrton Lucas. E ela fica com o Bruno Henrique. Lá vem o BH. Botou na frente. Tocou de lado com o Arrascaeta. O Bruno Henrique quer muito rápido. Já vai disparando aqui pelo lado esquerdo. Mas o Arrascaeta prefere a jogada pelo meio com o Gabigol. Que faz a parede para a chegada de Everton Ribeiro. Ele já marcou no jogo da ida. E tocou para o Gabigol. Mas o goleiro Rafael do São Paulo faz uma grande intervenção. E uma defesaça, meus amigos. A queima a roupa. Que defesa importante por parte do goleiro São Paulino. Jogada agora de cobrança ensaiada. É o famigerado escanteio curto. A bola vem com o Everton Ribeiro. Ajeitou com o Gerson. Ele tem até espaço para bater. Mas ele toca. E Gabigol... Do Flamengo. Está lá dentro. Abre o placar. Rubro Negro, Carioca. Para fazer 1x0 na final da Copa do Brasil. Em pleno Morumbi. Com assistência de Gerson, o Coringa. E Gabigol escorando de primeira. Ele fede, meus amigos. Parece que ele não passa desodorante. Porque ele fede a gol decisivo, cara. Não tem jeito. Gabigol faz mais um. E abre o placar na decisão. E o Flamengo vem para cima tentando o segundo gol. Jogada rolada ali pelo Davi Luiz para o Gabigol. E ele perde. E o contra-ataque sai. E vem com ele Lucas Morel. Ele é ligeiro. Ele é rápido. Ele consegue proteger. Sai jogando. Acabou perdendo o tempo do contra-ataque ali, né, velho? Mas o São Paulo tem muita qualidade com a bola no pé. Rames Rodrigues sai jogando. O Ellington com a bola. O Rames Rodrigues se movimenta. O jogador são paulino dá de calcanhar ali na ponta direita. Volta para o Rames Rodrigues que já está na área. Tentou a primeira. Tentou a segunda. Ela sobrou. Calera e pegou o goleiro do Flamengo. O Matheus defendeu o Cunha. Que jogada do São Paulo por ali. Que agora vem para cima. O São Paulo joga em casa com o apoio da torcida. Vem a bola aberta aqui pelo lado direito. O Rames Rodrigues vem pelo meio ali pedindo para receber. O Ellington é lateral. Foi para a linha de fundo. Cruzou muito mal. E ela fica ali com o Flamengo. Que vai tentar o contra-ataque. Mas sai mal. Boa recuperação. Rames Rodrigues na entrada da área. Bateu. E Matheus Cunha faz mais uma defesaça. Por enquanto o colombiano não consegue deixar o dele. Vem para a bola aí o tricolor paulista. Cobrança de escanteio. A torcida vem junto. O São Paulo busca esse empate no primeiro tempo. A fatiada na área. O cruzamento. Rames Rodrigues. Matheus Cunha de novo. O goleiro flamenguista é o destaque desse primeiro tempo. Primeiro tempo esse meus amigos. Que acaba de terminar. E garante que nós teremos uma segunda etapa de muitas emoções. Que já está rolando. E o São Paulo vem. Acaba perdendo a bola. O Flamengo já recupera. E vem para cima para tentar um contra-ataque rápido. A bola vem lançada pelo lado esquerdo. Tentando fazer o seu. Boa jogada ali com o Bruno Henrique. Ele escora. Arrascaeta no meio. O de três. Bateu para o golaço. Gol. Gol. Bolaço do Flamengo. Arrascaeta. Não tem jeito. Se abrir é na gaveta. Ele solta o pé canhoto. E faz uma pintura na final da Copa do Brasil. Arrascaeta. 2x0 para o Flamengo. O jogo toma novos desenhos. O Flamengo vem para cima. Tira por baixo ali. O São Paulo com arbolenda. O São Paulo precisa de um gol agora. Quase que desesperadamente. Contra-ataque que vem na frente para ele. Jonathan Caleri. O artilheiro até aqui. Ele rola para o lado. O chute sai travado. Fica com o Wellington. Que bate fraquíssimo. 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 E o Matheus Cunha encaixa. O Flamengo consegue o gol importantíssimo. O São Paulo vai precisar de um gol aqui se quiser se manter vivo na decisão. E vai trocando passes no meio. O Pablo Maia acha James Rodrigues. Ele gira. Vai tentando achar espaço. Passa ali pelo meio. Boa jogada. A bola chega até o Rodrigo Nestor. Que pega fraquinho. O São Paulo está criando. Mas não está finalizando bem. Mexeram inclusive ali. Luciano em campo. No lugar de Wellington. Temos Luiz Araújo também no Flamengo. O São Paulo vem com o próprio Luciano. Foi travado. Boa bola de Lucas para a galera. E bateu para o gol. O Wellington Rato é gol. Do São Paulo. É dele. É dele. É dele. O Wellington Mause. Tirando do goleiro. Na cara do gol. Dessa vez ele não perdoou. E o São Paulo consegue diminuir. E abemos um rego meus amigos. Temos um jogo. Mais 30 minutos de campeonato aqui. De Copa do Brasil. Com o São Paulo precisando de um gol. Para tentar ficar vivo. E o Flamengo em busca de um gol. Que pode matar o confronto. E por enquanto vem Flamengo. Com o Bruno Henrique. Ele toca na frente com o Gabigol. Gabigol sabe jogar no Morumbi. Ele faz a parede ali. Toca mais atrás com o Gerson. Lá vem o Coringa. Achou o passe para ele. Arrasca. Aeta bateu. Que defesa. Espetacular de Rafael meus amigos. Espetacular. O Flamengo cresce no jogo. Vem a bola com o Gerson. Na entrada da área. Tem espaço para bater de canhota. Ele bateu. Gabigol não vai ter mais filho tão cedo. A bola volta para o Flamengo. Solta ali na frente com o Felipe Luiz. Ajeitou o Gabigol para o chute. E o Gabigol. Gol do Flamengo para o Henrique. Uma ducha de água fria na torcida São Paulina. E uma mão na taça do Flamengo. Bruno Henrique de primeira faz o terceiro do Mengão. E o Flamengo está muito perto de levantar a sua quinta Copa do Brasil meus amigos. Agora é um Deus nos acuda. O São Paulo tem 10 minutos para fazer dois gols. O Flamengo precisa segurar o placar para conseguir o título. E o Flamengo vai tendo a chance aí de fazer mais um. Porque é contra-ataque para o Rubro Negro. Está a Belinha na frente entre Gabigol e BH. Ele volta o jogo. Vai trocando passes o time de São Paulo. A bola vem tocada. Perde a bola ali. O Arrascaeta tira a defesa. O São Paulo tenta ir na base do meu boi. O Dorival já mandou o time ir aí. No coração. Mas quem quase faz um golaço para a nação é o Flamengo. Nós temos aí Pedro vindo para campo. A situação vai ficando cada vez mais complicada para o tricolor paulista. Agora vai ser realmente na vontade. Porque tem mais dois minutos de jogo. O Flamengo recebe. Segura. Boa jogada Luiz Araújo para meter a lei do ex. Ele carrega. Faz o cruzamento. Tira a zaga do São Paulo. Mas o Juizão já olha para o relógio e apita. É fim de jogo. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil de 2023. Senhoras e senhores. O Mengão vence o quinto torneio de Copa do Brasil em sua história. E conquista a Copa do Brasil da atual temporada. Em um duelo de tirar o fôlego contra o São Paulo. Em um primeiro jogo que eu até arrisco dizer que o São Paulo foi melhor do que o Flamengo. E no segundo jogo que o Flamengo foi extremamente competente, eficiente. Ambos jogaram bem. Mas o Flamengo foi bem mais eficiente quando criou. E foi merecedor dessa vitória. E dessa forma meus amigos. Os comandados por Jorge Sampaoli levantam o troféu de Copa do Brasil. Vem aí Everton Ribeiro para levantar essa taça. E vocês podem ajudar a levantar o canal. Deixando o teu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo por aí. Levanta o troféu Everton Ribeiro. E aqui na nossa simulação meus amigos. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil de 2023. Só um pequeno detalhe. É válido lembrar. Os dois times estiveram se enfrentando aí. No nível lendário. Nível mais alto que é possível fazer esse tipo de simulação. No FIFA 23 tá pessoal. E jogando aí. Claro. Máquina contra máquina. IA contra IA. Eu não controlo nenhum dos dois. Como ficou claro aí na simulação. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo meus amigos. A transmissão vai ficando por aqui. Um forte abraço. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui. Tchau. 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 Obrigado.